Fala meus amigos! Olá para vocês! Olha eu aqui de olho novamente, estou com um novo vídeo e hoje eu vim falar de umas fragrâncias que tem conquistado muito o meu coração são perfumes que quanto mais eu conheço, mais eu amo Sabe aqueles perfumes que quando você conhece, você gosta e quando você usa, você passa a amar mais e mais? Assim são esses perfumes que eu vou falar para vocês, a linha própria dos perfumes da In The Box que são essas quatro maravilhas que estão aqui, dois perfumes femininos e dois masculinos Então meus amigos, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, deixa aquele like para ajudar na divulgação do vídeo do canal Quem ainda não é inscrito e ama perfumes, inscreva-se e já clique no sininho para receber as notificações Quem me segue no Instagram, que é arroba johnitogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá Tá tendo sorteios, tá gente? Então bora participar Então galera, bora falar desses quatro perfumes que tem ganhado muito o meu coração Não vou mentir para vocês Quando eu conheci esses perfumes, eu gostei de todos Não teve nenhum que eu falei, ah eu não gostei desse, não gostei daquele Não teve nenhum Todos eu gostei E o que eu achei mais incrível e sensacional foi que conforme eu fui conhecendo esses perfumes Eu fui me apaixonando, sabe aqueles perfumes que você sente a vontade de usar? Esses quatro perfumes são assim, até os femininos tem o Euphoria ou Euphoria que eu gosto de falar O Sensuale, que ele é bem feminino, mas o aroma é tão viciante, tão narcótico Eu acho esses quatro perfumes bem narcóticos Sabe aqueles perfumes viciantes que você passa na pele e começa a se cheirar e não para? E você fala, meu, como que pode? E uma coisa que eu gostei desses perfumes é o seguinte Quem me conhece, quem me assiste, sabe que eu gosto de perfumes lineares O que são os perfumes que tem uma característica linear na evolução? São aqueles perfumes que praticamente são os mesmos do começo ao final Em questão de aroma, então você passa ele, ele praticamente não muda quase Eu sou de pessoa que gosto mais desses perfumes Porque tem muitos perfumes que tem altíssimas evoluções Que você passa no começo, é um cheiro e ele vai mudando, mudando, mudando E chega no final, o cheiro já não é tão interessante Às vezes tem perfume que você passa no começo e não acha tão bacana Só que depois, conforme ele vai secando na sua pele, ele vai ficando com aroma legal Então esses perfumes que tem uma alta evolução, às vezes me assustam por conta disso Só que esses perfumes, cara, eles me surpreenderam Porque eles têm altíssimas evoluções no aroma Eles não são os mesmos do começo ao final E cada parte deles, seja na nota de saída, de corpo ou de base, né, do fundo Eles vão desvendando coisas novas e o melhor de tudo que eu mais gostei Coisas bem interessantes Então o perfume não começa interessante e vai ficando, sabe, sem graça depois E eles não são aqueles perfumes que começam sem graça e depois ficam interessantes Não! Eles são interessantes do começo ao final Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu gostaria muito de parabenizar o Felipe da Enderbox Por ter criado todo o conceito Eu acho que a nossa perfumaria aqui no Brasil estava precisando disso Foi algo que foi bem pensado, elaborado Gostei pra caramba Gente, tô falando esse processo de coração Inclusive até um deles já entrou nos favoritos do mês passado E eu tenho certeza que outro vai entrar nos favoritos desse mês Porque são aqueles perfumes que despertam vontade de usar Não são aqueles perfumes que vocês compram e fica largado ali, não E galera, o que eu mais gosto nesses perfumes é isso É que eles me despertam a vontade de usar Isso é muito bom Galera, o primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês é o Euphoria Sensuelle Como eu gosto de falar, Euphoria Sensuelle Gente, vou falar pra vocês Esses perfumes, eles têm 50ml e eles são em parfum Tem a concentração Eau de Cologne, tem a concentração Eau de Toilette Depois acima Eau de Parfum e depois a Parfum Então é uma alta concentração Gente, quem quiser saber sobre isso, o que é um Eau de Toilette, Eau de Parfum e tal Eu vou linkar aqui nos cards um vídeo que eu explico sobre isso Então vão lá E esse perfume, né, ou esses perfumes dessa linha da In The Box Eles têm altíssima concentração E o que eu gostei é que eles não deixam a pele melada Porque acontece de alguns perfumes serem parfum e deixar a pele muito melada, oleosa E eles não, eles têm altíssima fixação e projeção Não vou falar sobre fixação e projeção nesse vídeo Porque vai ter resenha dos quatro perfumes, tá bom? Então esse perfume aqui, ó, é um feminino muito show Eu falo que quem gosta de perfumes no estilo La Nuit Résor, La Vie est Belle Tende a gostar desse perfume Eu não acho ele uma inspiração desses perfumes Mas ele tem a pegada desses perfumes Para as mulheres que gostam dessa coisa oriental floral Desses perfumes adocicados, bem sensual, sabe? Que marcam a presença Sabe aquele perfume que deixa aquela mulher cheirosa E você quer cheirar o pescoço dela? É mais ou menos assim esse perfume Aí o próximo que nós temos é esse aqui O Omnia 4, o Omnia 4 Que ele é masculino Ele é um amadeirado especiado Inclusive eu tô usando ele hoje Gente, eu acho engraçado É que ele tem uma nota aqui De cedro Que invade o ambiente Sabe aquele cheiro daquela madeira sequinha, gostosa? E esse perfume, essa nota Ela fica presente do começo ao final Enquanto o perfume vai tendo a evolução Que ele abre com aquelas coisas mais especiadas e tal Essa nota de cedro vai perdurando por toda a fragrância Eu acho engraçado é que ele tem muitas notas amadeiradas aqui Ele tem aquela coisa de sândalo, patchouli Ele tem o vete verital Mas em minha pele é a nota de cedro que invade Esse perfume que eu gosto Porque ele é amadeirado Ele tem um toque obscuro Mas ele não fica aquele perfume muito sério Sabe aquela coisa meio sem graça Muito sério Ele não fica assim Então tá aqui o Omnia 4 Vou mostrar agora um outro masculino Que vocês já conhecem aqui no nosso canal Que é o Origin On Esse daqui O povo sabe que é o meu queridinho Que eu gosto pra caramba Mas eu confesso Que o Omnia 4 tá Crescendo muito no meu coração Esse aqui entrou nos favoritos do mês Eu usei ele pra caramba É um perfume bem sofisticado Elegante Um oriental especiado Eu gosto muito disso E uma nota aqui que tem muita evidência na minha pele É uma nota de couro E eu gosto Não é aquele couro que traz um aroma chamuscado Uma coisa meio que queimada Não Ou emborrachado É aquele couro Que tem um aspecto mais Eu diria Aveludado Esse perfume ele traz isso Eu gostei pra caramba Porque quem me conhece Sabe que os perfumes mais modernos Que tem notas de couro Eu tenho curtido muito Porque eles possuem uma nota de couro Como eu falo Mais um estilo aveludado Ou que lembra artigos de couro novo Entendeu? Então esse perfume traz um toque Mais ou menos desse tipo Então tá aqui o Origine On Galera E antes que vocês me perguntem Vou dar duas dicas pra vocês Esses perfumes da In The Box São vendidos no site Eu vou colocar na descrição do vídeo O site da In The Box O preço deles são em torno de R$139,90 Mas vira e mexe A In The Box está fazendo aí promoções São perfumes de concentração parfum Como eu falei pra vocês De altíssima qualidade E quem quiser conhecer esses perfumes A Guido Decans está vendendo as amostrinhas Os Decans dele Em torno de R$10 a R$20 Depende da quantidade de ML Que vocês forem comprar Vou colocar aqui na tela O cupom DESCONTO Que vocês ganham 5% de desconto Nas compras dos Decans Então tá na descrição do vídeo O site da In The Box E também o contato da Guido Decans Quem quiser conhecer esses perfumes Através de Decans E por último Eu vou mostrar pra vocês Um outro feminino Que tem assim Crescido muito no meu coração Eu tenho usado ele bastante esses dias Porque ele traz um cheiro de Rosas com mel E eu gosto dessa combinação Eu acho legal que ele é bem diferente Ele não me lembra a nenhum outro perfume Que eu conheça Mas ele me traz alguma nostalgia Assim como o Omnia 4 Ele me traz uma nostalgia Ele traz aquelas memórias olfativas Coisas boas de uma época assim Da nossa juventude, adolescência E esse perfume Ele me leva um pouquinho mais à infância Que é o Fusion Enigmatic Esse daqui Que tem essa coloração mais cor de abóbora Gente, sério Que gostoso É um perfume floral Frutal Ele tem essa coisa de tuberose aqui dentro Ele tem uma sensualidade E galera Tenho usado esse perfume bastante O que eu gostei muito Desses perfumes da In The Box É isso É que eles despertam a vontade de usar Então galera Tá aqui Os perfumes da In The Box Os masculinos E os femininos Super recomendo vocês conhecerem Essas maravilhas Porque com certeza Serão ótimas aquisições Para a coleção Quem já teve o privilégio de conhecê-los Deixa aí nos comentários O que vocês acham deles Quem gostou desse vídeo Dê um like Compartilhe Um forte abraço a todos E vejo vocês no próximo Valeu galera Tchau